Valeu, mano. Brigadão. Tamo junto. Aí, o Izeira salvou aí, ó. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, brigadão. Aí, ó. Tio do Enzo, peguei carona com eles antes e aí fiquei com o Enzo depois ali, peguei a carona com o Enzo até... Da mole até a lagoa. Daí o Enzo me largou no pé do Morro da Lagoa e agora tava pegando carona ali e o tio dele passou de novo. Me deu carona. Agora tamo aí, ó. Subindo. Folguinha fluindo. Quarta carona do dia, certo? Do Zinga até... Do Zinga até o Rio Vermelho. Do Rio Vermelho pra Barra. Da Barra pra mole. Da mole pra lagoa. Do pé do Morro da Lagoa pra Mega Rampa. Certo? É isso. Então é isso, né? Vida que segue. Cheguei, rapaziada. Depois de quatro caronas. Tomadi, salto. Seçãozinha. É isso. Cortando grama. Uva. Pergunta se o macaco quer banana. Valeu. Vai acertar alguma nova agora? Vou. Na line ainda. Back nose. Front nose. 3,5 e lei. Pronto. Tá gravadinho. Não pode errar. Tá nóis. Se acertar eu ganho caixinha. Se acertar eu ganho caixinha então. De uva. Descante, não se acertar você não vai. Ahhhhhhhh. Você cai apenas quando você está atrapalhando, cara. Johnny Walker. Continue walking. Continue walking. Continue walking. Búva pra acertar. Vai. Come und. Ah, segue! Ó! Boa, guri! Você ganhou o caixinho. O caixinho? Mentira, aqui, ó. Valeu. Estava gravando, daí... Parou uns mano aqui, eles vão vir filmar a gente, eles estão fazendo imagens de Floripa aí, ó. Olha o manual. Mano, o Otávio veio fortalecer aí, ó. Certo? Isso aí. Como é que é o nome da página lá? CrossFit We House. Beleza. Segue lá, rapaziada. Fortalece que... Vai lá que vai ter vídeo melhor. Pega. Ó a equipa. Chama. E o Otmaninho tá vindo lá. E o Otmaninho tá vindo lá. Vamos lá. Qual é a linha? Noz de back, noz de front, noz de back, 3,6, lay back e lay front. Tá. Ok. Ok. I trust you. What are you doing, nigga? Uma chance. Last chance, nigga. Boa, Guri. Tá valendo, ó. A cria tá se puxando. Minha grama tá comendo solta. Fala uma linha agora pra eu mandar. Vai, então. 1, noz de front, 3,6, full on foot, lay back e aí faz aquela que vira. Bebeck saiu em 3,6. É. Tá. 3 manobras. É, isso aí. Caralho. Caralho, sabonete. 2,0. 1, noz de front. 1, noz de front. Obrigado. Bom, então voltamos aí, Melita Move, back on the board, depois de umas complicações aí, agora depois de uma quarentena longa, voltamos às atividades Melita Skate Vlog, agora vai ser linha, a primeira Matheus ditou, aí a segunda vai ser precession. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso. Finalizando a sessão aqui na Mega, com Yuri, Melita, vamos descer ali pra Trim da Times, sessão de streetzera, skateboard. Valeu. Vai, tio. Só aparece depois da coisa aqui. Tá aí, jovem. Dali, abalaxinha, DTL, India Times, Zica Dubai. O que você tá comendo aí? Grupo social, integral. Alimentação olímpica? Daquele jeitão. E aí, o que você tá comendo aí? 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 O que você tá comendo aí? É isso aí, rapaziada. Esse aí foi mais um vídeo. Esse aí foi mais um vídeo, Melita Skate Vlog, certo? Então, pô, fortalece aí, é um correzinho. Peguei quatro caronas em um dia só pra colar no pico. Não que eu não goste de fazer isso, eu amo fazer isso, por isso que eu tô fazendo. Mas, pô, fortalece aí se você curte o corre do skate, né? Um pouco de street, um pouco de downhill slide. Conhecer essa cultura louca aí que tá dentro do nosso skate, beleza? Então, pô, fortalece aí, deixa o like, comenta, se inscreve, certo? Tamo junto, valeu, Melita Movie, Cacau Productions.